Olá meus parceiros e minhas parceiras, muito boa tarde a todos. Vamos aos palpites de reforço para a PTN e também para a Coruja. Hoje está um festival de macaco. Eita, eu estou com palpite, quer dizer, estava com palpite cedo, ainda estou no peru, no jacaré, na cabra e no coelho. Aqui na loteria local deu 4,79 na cabeça, peru deu para dar um talinho aí no grupo, mas centenas, não deu nada não. Está aí o resultado aqui de hoje. Primeiro aí, divide fora, 0,479. Então aqui deu 4,79, depois deu elefante, cavalo, águia, urso, macaco, depois macaco no rito, macaco no terceiro e agora macaco de novo. Eita, fiara, hein? Hoje o macaco está solto, né? Bom, os meus palpites aí, tanto para a PTN quanto para a Coruja aí, é o peru com a 177, 377 e a 878. Estou com palpite forte aí também na cabra com 522, 222, palpite forte na 222, na 622 e na 122. No jacaré, com a 757, com a 157, com a 657. E o coelho com 40. Coelho com a 640, com a 140 e com a 240. Tem muita gente aí com palpite do gato, estou vendo aí muita badalação aí com a referência aí ao gato, né? Então, coloquei duas do gato aqui, ó, 754 e a 154. Também forte aí, vaca com 699, 499. Coloquei a águia aí com 907. O leão com a 462, o pavão com a 874, é isso. E o terno de dezena aí que eu montei aí para poder, para as 14, ó, para as 18 e também para a Coruja, é o coelho, o jacaré, o peru e a águia. As dezenas 40, 57, 7722. Estamos aqui no estúdio aqui da Carinho FM, né? Hoje a gente faz um programa aqui de duas da tarde até 15 para 6, é isso. Está aí as centenas aí, ó. Eu vou jogar aí na PT Noite e também na Coruja. Vamos ver aí se nós damos sorte aí na PTN e também na Coruja, né? Eu, o palpite mais forte para mim é cabra, é o coelho e o jacaré. Aí depois vem a vaca e o gato aí. Esse gato aí eu coloquei duas, porque eu estou vendo muita movimentação, o pessoal querendo o gato. Ó, essas aí é que eu vou nelas. Se eu ganhar, a galera ganha também, beleza? Então, forte abraço a todos aí, ó. Boa sorte!